O Presidente da República, João Lourenço, pediu aos angolanos para celebrarem o 4 de Abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, com o Espírito da Paz. Este ano, o dia em que comemorámos a paz e a reconciliação entre os angolanos, coincide com o Domingo da Páscoa. Significa dizer que devemos encarar a paz e a reconciliação com o Espírito da Páscoa. Para o Chefe do Estado, dia 4 de Abril de 2002, o país ressuscitou das cinzas para a vida. No caso do nosso país, naquele dia 4 de Abril de 2002, o nosso país ressuscitou das cinzas para a vida. Portanto, é obrigação de todos nós, os angolanos, protegermos essa mesma vida. Muito obrigado. O almoço com figuras históricas da Luta de Libertação Nacional foi realizado esta sexta-feira, 2 de Abril, no Salão Nobre do Palácio Presidencial.